Então galerinha, como nem costume, é um videozinho mais comprido indo pra casa Então, eu já comecei a ver os trâmites de... Será que a questão é transferência? Mas, ah, hoje eu vou pela BR, gente Vou pela BR Aí, até amanhã, o negócio abre Vai, moço Aqui é um falho Não, caminhonete não Tem mais força A terceira não subiu, né? Então vamos em segunda mesmo Então vamos fazer o que, né? Não tem o que fazer E vocês estão todos Não sei nem como ficou a coisa Vocês vão tremer um pouquinho Vamos Mais, subindo É... Tem gente que é 10 No trânsito Mas também tem uns que... Eu creio que é só essa aqui Que eu pego essa Daí eu faço o retorno Pego o balão, no caso E... Daí é mais tipo Pelo que eu tô vendo aqui é só um trecho Acho que tá meio... Lá na frente eu não tenho mais nada Tipo, tá fluindo assim, sabe? Não, não tô gritando É dois amados, abençoados Que acham que estão emparelhados, sei lá que estão fazendo lá Andando 30 por hora E o resto da fila E fila E fila Aí Minha aula começava hoje Era... 8h20 Beleza, não, dá tempo Abre 8h15 Uma outra mulher Não tem nada a ver no negócio O que pegou e foi... Deixa eu ver... Foi falar Que... Como ontem eles ficaram até mais tarde Hoje Daí vão... Irem abrir um pouquinho mais tarde Tá bom, né? Fazer o que? Não posso fazer nada? Se você fazer vídeo eu vou ter que desligar Vou ter que ver se tá fazendo barulho ou não Se dá barulho tem que desligar Se não tá B, O No princípio não tá fazendo barulho Aí... Tá, beleza Ok Ninguém me atendeu antes Aí... Era... Interval hoje foi um pouquinho mais tarde Daí... À 10h eu fui lá Questão de coisa de 5 minutos Só queria tirar dúvida, né? Não ia solicitar nada Não ia nada Aí... Só que assim Vai ter uma taxa De 80 reais Pra conseguir pegar todos os documentos Que é a emenda Que é os conteúdos e tudo mais É o histórico E de como você... Como posso dizer? Claro que eu tinha que entrar não Como você tipo... Aí... Foi avaliado no caso, né? Aí... Beleza 80 reais E mais alguns outros documentos Que eu não passo melhor Dê que documento que isso Quer ver? Eu vou tá passando aquela bodega lá Vai aparecer uns 500 caminhão Num... Agora tá passando caminhão Cê passa caminhão Num tá passando num Aí a hora que eu passo Chego lá perto pra passar De vir Mas é... Fazer o quê? Deixa eu desligar isso aqui Antes que ele é posto Não é nessa entrada Tem que entrar na prosa É que assim, né? Ontem que eu acordei Ah... Eu era assim de caminhão Como é que ontem que eu entrava nesse caminhão Puta que pariu Então... Aí ó... Ai... Andei Vem segundinha mesmo Vamos Porque assim... Você tem que entrar no meio De dois, três caminhão Dois caminhão no caso, né? Pra você conseguir Entrar nesse aqui Pra pegar outra PL no caso Aí... Vambora, né? Hoje da noite Eu tenho Uma reunião Não, pode dizer É uma visita Pra ver Pra conhecer o lugar E tudo mais Pra ver Se tudo aquilo que eles me falaram Realmente É verdade Entendem? O caminhão no avião Ah... É uma viênia Lógico que vai ter uns... Olha gente Tá cheirando estranho isso aqui Tá cheirando estranho Tá cheirando estranho Não dá normal não Agora é trocar uma coisa Ah, caminhonete aí Eu tô na direita É isso aí Vai vai rodar É que assim gente Eu não gosto muito de ficar na direita aqui Assim que eu chego Mas tem uma caminhonete atrás Não dá, né? Vamos caminhonete Pra mim poder até Me atrasar e dizer Ô meu Deus do céu Menina É porque o seguinte Tem muita entrada Daí o que acontece? O que acontece? Esse caminhão fecha a gente Não é que tem palho? Não bota a respeito em porcaria nenhuma, né? Então, aí que eu tava falando da faculdade, né? Hoje eu vou lá ver se realmente é tudo aquilo Sessenta, 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 sessenta Eu sou livre Pegar a multa É eu que vou ter Além de eu ter que pagar Eu vou ter que sumir, né? E eu ainda tô na provisória Provisória não dá, né gente? Não dá pra pegar a multa não Gente, esses trânsito hoje tá aqui ao ó, hein? Se der um negócio de fazer fio Eu tô na direita Eu sempre ando pra direita, né gente? Se der um negócio Ai, fica geladinho Eu tô gelado Ai, gente, eu tô no cilindro aqui Fica gelado, mas eu tenho que fechar as renais Deixa eu abrir, né? Será que eu vou escutar um pouquinho mais de barulho? Ai, é que ele vai ter alguma coisa Passar assim Não acredito no caminhão, vai querer podar o outro Eu tô no cilindro, ó Amo Ai, gente, olha Vocês vão ver cada coisa É porque assim Na fase da direita Foi muito recapado Ai, o que acontece? Acaba com o carro, né? Acaba, acaba Aí quem não sabe Vai pra direita Foi que eu Que passava todo dia praticamente Já sei disso Então tem que cair pra esquerda Vai até uma boa altura Passou os breguetes E cai pra direita de novo Que nem Carro 1.0 Você ficar na esquerda É pedir pra dar bosta É pedir pra dar bosta Né? É pedir pra dar bosta Já volto a falar de novo É que, né? Já não dá pra você descuidar não Entrou uma carreta atrás de mim Você não gosta de carreta atrás de mim? Não tem noção Vamos botar isso aqui Quem foi? Por exemplo, comendo Vem Assureando De um jeito Mas de um jeito Gente do céu Vocês que tem carteira Vocês sabem Vocês andam na BR Quer ver que eu não passei as buraqueiras, hein? E aí eu não pego mais que... Que sem no contorno, né? Que sem é só pra contar, né? Que... Eu já li Na BR, né? Ah, que que parou na frente? Daí amanhã, gente, eu digo pra vocês Se eu realmente vou mudar de faculdade ou não Porque a faculdade que eu tô Ela é boa Só que assim Eles pegam muito no atendimento do aluno, assim, sabe? Tipo, a gente vai falar Nossa, tem uma filha Às vezes demora Ai, porque solta o horário Ai, porque não sei o que Às vezes passa do horário Ai, meu Deus, gente Às vezes passa do horário E eles não atendem a gente Enfim, que fica E fica E fica A gente pede um documento E não respondem E não mandam E não sei o que Ah, vai pra merda Aí também não dá, né, gente? E assim, essa outra faculdade Pelo que eu vi, assim Ela é mais voltada pra grande porte Que é o que eu quero Então Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver O que que vai rolar O que que não vai O que que vai dar O que que não vai Eu acho que pra cima também tem um radar Então, né? Eu queria ter pegado meus óculos Tão um pouquinho Claro Óbvio de sol, tá, gente? Ah, ah, ah É isso O que que você tá parando, amado Nossa É isso, gente Acabamos Amanhã eu trago atualizações pra vocês, tá? Gente, é por isso que eu não gosto de caminhão que guincha Porque eles entram com tudo Eles tão com outro carro atrás E daí? Tá bosta, né? Tá bosta Mas é isso Eu falei É isso Faz uma Produra do meu ver, tá, gente? Mas agora eu mentei É isso